e aí e hoje estamos aqui para fazer mais uma gameplay certo também cobi de jiu jitsu game certo e me precisa hoje vamos para a primeira luta aqui eu estou procurando adversário assim que eu encontrar eu já volto agora um pouquinho Vamos lá pessoal já chamou Raissa Paiva Certo Vamos dar pra ele aqui pra ir pra arena Lembrando, aqui pode lutar homem com mulher No BGE Jiu Jitsu Game Então vamos lá Começou O cabelão é vermelho dela Vou tentar um contragolpe Acho que ela vai encontrar uma queda Boa, conseguimos Ficar atento Mas tem que ficar atento Com certeza ela vai vir com tudo Pra querer raspar Então vamos defender Se garantir na defesa Tentou raspar Tentou atacar Vamos travar Com isso até porque a gente vai gastando tempo Entendeu? Já defendido Vamos tentar uma finalização Opa Tem que acertar no máximo Finalizou? Opa Conseguimos Estangolamentozinho básico Boa Finalizamos Isso aí Se eu não me engano é seu baseball choke Na meia guarda Eu ando por baixo da gola dela Isso aí galera Finalizamos Primeira luta Conseguimos Já começamos com o pé direito Vamos para a próxima Eu já vou voltar lá Quando eu estiver escolhendo um adversário Para não demorar muito Beleza então Bora lá Vai galera Já achamos um adversário aqui Para a próxima luta Segunda luta Dessa gameplay É português Então vamos lá Vamos lá Cabelão em rosa Vamos nessa Segunda luta aqui da gameplay Cadê? Vamos dar um contra golpezinho básico Boa Certeza que ele sempre quer atacar Vamos dar um contra golpe Para quem consegue derrubar Ganhamos dois pontos Vamos se manter a tenha Não é porque está guerrinha Que tem que baixar a guarda Tem que atacar Mas tem que se defender também Bora Ganhamos dois pontos Galera Ele vai querer atacar Igual na última luta Ele vai querer atacar Então vou botar uma defesa É Ele também pensou que eu ia atacar Ele botou uma defesa Então nada acontece Vou botar uma defesa Mais uma defesa Que ele vai querer atacar Caramba também Estamos pensando Muito igual aqui Deixa eu ver Vamos tentar a finalização Pessoal Se pega Conseguiu raspar Caramba Caramba Batou Vamos lá As pazinhas abraçando A perna é boa Galera Aqui Vamos tentar Essa raspagemzinha aqui Borboleta Consegui passar a guarda É só uma vantagem Menos mal Estão perdendo Por uma vantagem Vamos correr atrás Se a gente pontuar A gente desiguala Isso aí Vamos repor Conseguindo repor Conseguindo repor Vamos ver se vai dar bom Agora Eu vou tentar raspar Se eu raspar Eu passo na frente Eu passo na frente Eu passo na frente Eu passo na frente Tentou passar Vamos agarrar três pontos E agora complicou um pouquinho Para a gente Vamos ver aqui Passou toreando Passagemzinha boa Meta agora É repor Agora Para finalizar Mas minha carta Eu acredito Seja maior Isso aí Consegui um repor Se botar na guarda Fechada Vai ser boa Vamos ver se vai ser na fechada Vai ser na fechada Vai ser na aberta Tentar um triângulo Dá o gás Vamos Segura Vantagem Vamos lá Tem tempo aí 9 de 12 Tem que dar certo Essa caça de passe-posta Não deixa não Eu não entendi A carta dele É Tentou passar A invertida Olha Só a finalização Importa agora Consegui defender Falta um pouquinho Tempo aí 11 de 12 Já Só a finalização Salva a gente Aqui agora Essa última carta Galera Finalização Tem que dar certo Dá o gás É galera Deu ruim Essa era não Deu para ganhar Isso aí O adversário Vai levar A gente Assim mesmo Vamos para a próxima luta Sai não Deu né Feliz medo E aí A próxima luta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri